Olá, estamos no ar mais uma vez com o nosso vestiário, sempre com um episódio especial para que você fique por dentro do futebol, do esporte de modo geral, porque aqui a gente já falou de judô, falou de futebol e de outras modalidades esportivas. Hoje, para quem é apostador, para quem gosta de apostar nessas casas aí de apostas que nós temos aí, uma ascensão desses grupos de apostas, se ligue nesse episódio, está especial e eu já vou começar aqui apresentando meus colegas que vão compor a mesa hoje comigo, hoje é uma especial Copa do Brasil, amanhã nós teremos aí Flamengo em campo, Atlético Paranaense, a equipe do São Paulo joga na quinta-feira, Corinthians tentando aí salvar a temporada nas Copas, então para você que gosta de apostas, se liga nesse podcast que vai ser especialíssimo. Vou começar apresentando ele, o homem mais famoso desse vestiário, ele só esteve aqui uma vez, mas foi o episódio mais comentado, porque ele não é torcedor, ele é apaixonado pelo Fluminense. Júlio César, seja bem-vindo mais uma vez. Dênis, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez participar aqui do podcast do Chú, viu de comentário, viu no seu podcast. E eu quero lhe dizer que agradeço a oportunidade e quero lhe dizer também o seguinte, que esse podcast aqui hoje vai ser especial, viu, sobre a Copa do Brasil. Para mim, na minha opinião, a principal competição nacional, sobre todos os aspectos, a mais democrática, a que tem a maior premiação, do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico, para mim a melhor competição do Brasil. É o dobro da premiação do Campeonato Brasileiro. O Fluminense está na final da Copa do Brasil. O Fluminense está na final da Copa do Brasil? O Fluminense, eu acho que é um grande candidato. Eu acho que, até na minha opinião, assim, do meu lado da chave lá, o Atlético Goianiense vai passar pelo Corinthians, porque já tem dois, já tem dois gols de diferença e o jogo vai, já tem, é difícil tirar dois gols numa competição dessa daí. Está 2 a 0 o jogo, um jogo de 190 minutos já está 2 a 0, 180 minutos já está 2 a 0. Mesmo sendo jogo em casa, eu acho que o Atlético Goianiense passa. E na minha opinião, são conjecturas que o Fluminense também passa pelo Atlético Goianiense. Na minha opinião, o Fluminense já é um dos semisinalistas. Já sentiu aí que não é opinião baseada em paixão por clube, não. Aqui é imparcial. Fatos. 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 Contra fatos não há argumento. O Fortaleza, eu considero página virada. Prega o batido e ponta virada o Fortaleza. Olha, veja bem, nós ganhamos lá em Fortaleza. Tinha calma, tinha calma, segura aí, segura aí. Deixa eu apresentar os outros convidados. Pela primeira vez aqui, ele que também sabe um pouquinho da veia desse clube aqui, desse clube aqui apaixonado, conhece esse clube como ninguém. Wellington Alencar, o Gerald São Paulino. Eu falei que conhece o Flamengo porque pegou a veia do Flamengo Receita. Seja bem-vindo, Wellington. Obrigado, meu querido amigo Denis, Denis Constantino, a todos aqui. É dizer que é um prazer estar aqui falando de futebol. Eu sou um apaixonado por futebol. Consumo futebol o tempo todo e muito bom ter os amigos aqui pra gente ver um pouquinho como é que vai ficar os times na Copa do Brasil. São Paulo tá na final também, né? O São Paulo é o time da fé, Denis, né? Ontem foi... Agora foi por fé que a gente passou na Copa Sul-Americana e quero crer mais uma vez que vai ser por fé. É a camisa que entorta o varal, vamos combinar. São Paulo tá há 15 anos sem ganhar nada de expressivo e ainda é o clube que ganhou coisas, eu diria, mais significativas hoje no futebol brasileiro. Então ainda precisa ser respeitado, é o clube tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores. O Corinthians consegue ter dois mundiais e ter só uma Libertadores. Não sei como é esse caldo. Tu já viu isso, hein? Tu já viu? Eu não conheço. É que nem o Fluminense. Como é que o cara tem o mundial e não tem... É que nem o Fluminense. Como é que voltou pra Série A sem passar pela Série B? Não é, rapaz! Já sabei. Agora, outro também que passou pela mão do Flamengo recentemente chorado, sofreu. Esse homem sofreu. E é sócio, né, aqui do vestiário. Meu amigo Pedro Henrique Santiago, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Denis, ó. Não vim de camisa, ó, mas ó. Baixa pro quê? Aí, Pedro, escudo bonito. Ó, escudo lindo. Bom, você já percebeu aí de casa que não é nada relacionado à paixão. E eu, né, tô aqui representando o Flamengo. Vou tentar levar aqui esse podcast o mais imparcial possível, baseado em dados. Será? Não e paixão, tá? Então, você que vai fazer a aposta, se liga antes nesse podcast pra que você possa fazer a sua aposta em casa. Vamos começar falando do confronto que nós teremos aí. Talvez um dos mais difíceis que nós teremos aí nessa fase de quarta-final da Libertadores, que é Corinthians e Atlético-Guaniense. Como o Júlio César já colocou aqui, Corinthians sai na desvantagem de 2x0. Não é um clube que costuma fazer muitos gols, né? Na fase anterior fez 4x0 no Santos, mas foi uma coisa completamente atípica, né? Porque o Corinthians não é um time que faz muitos gols nos seus jogos. Pedro, o que esperar desse Corinthians contra o Atlético-Guaniense? Sofrimento demais, meu amigo. Sofrimento, e se não for que sofrimento não é Corinthians. É isso, a gente vai reverter. Não tenho dúvida que vai reverter. Como é? Vai, vai reverter. É em casa. Aquela torcida é apaixonante. Aquela torcida, todo mundo que chega... Quando é que o Corinthians fez mais de um gol numa partida? Todo mundo que chega lá. Só. Todo mundo que chega lá. Só ganha de um azeiro. Todo mundo que chega lá treme, viu? Treme. E como tu disse, Wellington, camisa em torta varada. Corinthians em torta, meu amigo. Não tem problema. Mas eu vou trazer um ponto aqui. O Atlético-Guaniense está muito bem na Sul-Americana. Não está também no Brasileirão, porque a gente sabe que está priorizando as Copas. E é um time muito traiçoeiro. Atlético-Guaniense, Atlético-Guaniense, o América de Minas Gerais também é um time muito traiçoeiro. Você imagina. É uma equipe pequena que não tem pressão, mas que quando joga, fechadinha, e o Corinthians vai ter que mudar o seu estilo de jogo para avançar as linhas, para jogar contra o time do Atlético-Guaniense, vai tentar aproveitar os espaços. Você acha, o que é que o Vitor Pereira vai precisar fazer para tentar fechar esses espaços aí para o Atlético-Guaniense? O Vitor Pereira, ele tem uma qualidade. Ele já entendeu o que é Corinthians. E o que é Corinthians é daquele jeito. É jogar fechado ali contra o Boca Juniors. É fazer um primeiro tempo, como fez com o Flamengo. Não fez gol, porque a gente realmente não tem um atacante de qualidade que possa colocar a bola para o fundo da rede. O Iri Alberto é um bom jogador, mas não é tudo isso que se imagina. E o Roger Guedes? O Roger Guedes também não é um central avante, é um jogador de lado. Joga fora de posição. Faz gols, mas não é esse jogador. É muito sacrificado. Então a gente não tem um nove. Cria, mas não tem um nove. No entanto, qualidade por qualidade, querendo ou não, o Corinthians eu acredito que reveste. Por quê? Porque não é que o Atlético-Guaniense, no primeiro jogo, fez um jogo espetacular. É que o Corinthians errou muito. O Corinthians deu muita brecha para o Atlético fazer gols. E tanto é que quando fez os dois, de repente o Atlético se fechou. Então o Corinthians, naquele primeiro jogo, não esteve bem mesmo. Como na maioria dos jogos não vem bem. E não é porque eu sou corintiano que eu tenho que ser iludido. O Corinthians realmente está fazendo um futebol muito abaixo do que se espera. Mas eu garanto que é melhor do que já foi com aquele Carilli. Joga um pouquinho melhor. Tem peça para isso. Tem jogadores chegando. Tinha muita gente velha, realmente. Muita gente acima dos 30. E está contratando jogador abaixo dos 30. Então eu acredito piamente que o Corinthians tem chance de reverter. Até porque na casa o Corinthians é diferente. Por incrível que pareça. Claro que a gente lembra mais de derrota. Mas o Corinthians esse ano tem aproveitamento de 75% em casa. Então eu acredito que o Corinthians... E só tem essa competição agora? Duas, né? Tem o Brasileiro e a Copa do Brasil. Já saiu da Libertadores. Tinha mais espaço. E que bom, né? Deixa para quem realmente tinha condição de vencer. Eu acho que é melhor o Corinthians ser eliminado agora. Para não ser eliminado pelo São Paulo, ficar mais feio. O Elton, a gente teve aí um Corinthians que na fase anterior venceu o Santos nos dois jogos. Venceu por 4x0 no primeiro jogo. E no segundo tempo a gente pode considerar assim, contra o Flamengo o Corinthians até o segundo tempo jogou até melhor, eu considero. Jogou melhor o primeiro e parte do segundo tempo melhor que o Flamengo. Não conseguiu traduzir isso em chutes ao gol. O grande morte do futebol é você chutar ao gol e tentar fazer o gol. Mas o Corinthians, principalmente na parte ofensiva, estava muito bem arrumado. Tanto que o Flamengo teve dificuldade nesse jogo. Você acha que o Corinthians pode seguir nessa sequência do Vitor Pereira? Muita gente levantou a hipótese do elenco estar insatisfeito com o técnico. Tanto é que a saída do Willian, muita gente levantou essa bola de que ele estaria insatisfeito com o Vitor Pereira. Você acha que há essa relação ruim nos bastidores que pode prejudicar o Corinthians para esse segundo jogo? Eu acho, me permita discordar de você, eu acho que o Corinthians conseguia passar aquela primeira linha de marcação do Flamengo no segundo jogo. Porque o Flamengo jogou meio que se resguardando no segundo jogo. Já havia vencido por 2x0 fora de casa. Aquela pressão, aquele ímpeto já não era mais o mesmo do primeiro jogo. O Flamengo ficou esperando para ver onde é que o Corinthians ia para matar na hora certa, como soube matar o jogo na jogada onde o Pedro acabou concluindo e acabou vencendo por 1x0. Mas o Corinthians não teve a competência necessária, por exemplo, para chegar com qualidade várias vezes ao gol do Flamengo e criar possibilidades claras de gol. Então isso realmente prova que foi um domínio mentiroso ali o que o Vitor Pereira conseguiu fazer no segundo jogo do Corinthians com o Flamengo. O Flamengo, claro, não vai se desgastar. São várias as competições. O Flamengo está vivo na Libertadores, na Copa do Brasil. Então tem que direitinho saber dosar o elenco para não sofrer como o São Paulo vem sofrendo. Além de já ter um elenco muito limitado, quando você força demais no lado físico, ainda mais agora que a gente já está chegando do meio para o fim da temporada, os jogadores já começam a sentir, a ter um resultado e quem sabe até não jogar etapas mais importantes. E eu penso que o Flamengo pensou muito nisso também. E o Corinthians, eu vou ser muito sincero, eu acho que o Corinthians ainda não conseguiu encontrar o seu caminho. Foi uma das piores participações na Libertadores da América. Chegou nas quartas assim por uma sorte danada. Já devia ter ficado no confronto contra o Boca Juniors, se não fosse aquele maledeto do Benedetto. Estou falando do Flamengo que agradece, viu? Aquele maledeto que graças a Deus não veio para o São Paulo. O investimento pôde que o São Paulo quase faz, viu? Aquele Benedetto é um jogador mentiroso, viu? Porque fez aquele gol lá na final, porque eliminou o Palmeiras. A gente tem essa mania, né? De pegar aquela memória afetiva porque tirou um rival e achar que o cara é craque. Não, é um argentino ali, mas é um atacante nota 6,5, aquele Benedetto. Se fosse nota pelo menos 8, o Corinthians já tinha ficado no caminho, porque o Boca Juniors já jogou muita bola, tanto fora como em casa. E a gente vê, para mim, o Corinthians já está ainda longe demais. O Atlético Goianiense, perdão, tem mostrado uma superação. Mesmo um elenco ali muito enxuto, sem nomes de tanta expressão nacional, mas mesmo assim eu torço muito para que o Atlético Paranaense consiga ir mais longe. O Atlético Goianiense, perdão, só no torço que passa pelo São Paulo. O jogo já começa 2x0 já. Só tem um jogo, você tem 80 minutos, já começa 2x0. Eu acho que o Corinthians, mesmo se empatar, fizer 2x0, ainda apanha nos pênaltis. Adote aí, Maurício, o que eu estou dizendo. Júlio, a gente vê aí, o Corinthians... Eu tenho muito receio da temporada do Corinthians, né? Acho que é uma temporada muito, que ele considerou bem, muito mentirosa, muito irregular. E eu não consigo ver um Corinthians que muda... É óbvio que o Mano Menezes, o Tite, eram técnicos, principalmente o Cariri, técnicos bem reativos. Retranqueiro. Retranqueiro, né? Eu acho que contrata mal também. Estão brigando aí, a coluna do Flávio Rico está trazendo sempre... Ah, os caras estão mudando os nomes aí no futebol, né? Reativo, o que é reativo? Reativo é um futebol retranqueiro, né? Você acha que o Vitor Pereira vai conseguir motivar essa equipe aí para esse jogo contra o Atlético Goianiense? O Corinthians, eu acho assim, futebol é muito momento. O momento do Corinthians não é bom. Ele está perdendo jogadores. Você acha que a derrota para o Flamengo fez efeito nos bastidores? Foi e fez efeito. O jogador vai embora fazendo declarações como o William fez, da estrutura do clube e tudo. O Corinthians não está numa fase boa. Então ele pega um Atlético Goianiense embalado, um time que não costuma tomar muito... Pedro está murcho aqui, viu? Um time organizado, um time organizado. Então eu tenho impressão que o Corinthians não reverte. Não reverte. Contrata mal. Contrata mal. Ó, tem dinheiro, mas não contratou o centroavante que precisa. Você concorda? Esse senhor Alberto não é o centroavante que o Corinthians precisa. Trinta jogadores de trinta anos. Mas o Corinthians teve outras... Tratou a velha guarda da Portela ali todinha. Paulinho, não sei o que... Coisa horrível, esse William. William vai embora agora do Corinthians. Mentindo dele. Eu fui ameaçado. Eu fui ameaçado porra nenhuma. Tu jogou, foi nada. Nossa senhora me ganhou, perdão, gol e um passe pra gol. Eu tinha vergonha se eu fosse o William. Mas contra o Botafogo ele jogou muito. Aí o Pedro da Vila dizia aqui, olha, mas ele foi maço, ele tá rescindindo o contrato. É o mínimo que ele pode fazer. É o mínimo. Fraquíssimo, William. Ei, psss. Tenha vergonha mesmo, vai embora. Esse contrato aí com esse fulam, ou não sei o que, isso aí é um milagre que apareceu na tua carreira. O apagar das luzes. Agora tudo isso aí. Hoje foi o dia mais difícil de gravar podcast. Sabe o que é o problema todo? É a fase do Corinthians que não é boa. É a fase deles, é ruim. Mas como é que não é bom o time, é vice-líder. É vice-líder numa competição que ele ganha todas as partidas de 1x0. O Pedro levantou uma bola interessante. O Corinthians é vice-líder do campeonato brasileiro. É vice-líder por uma circunstância de, assim, do momento. É circunstância, aí você joga contra o Flamengo e ganha de 1x0 lá no Itaquerão. Isso não é circunstância não. Mas foi uma cagada jumenta que o Rodinei voltou a bola. O Flamengo jogou em cima o jogo todo. O Rodinei, faz que fez, foi porque quis aquilo ali. E o Corinthians já tinha 3 jogos. Assim tinha o melhor momento de ter pelo menos 2 do Corinthians. Eu dou 100 reais, rapaz. Rapaz, o time cagado deu nada aqui no Corinthians, rapaz. Não reveste, não reveste. Ah, meu Deus do céu. Você já sentiu aí, né? Na quinta-feira tem outra loucura aqui, viu? No vestiário, viu? Qual é a tua opinião? Já tá 2x1 que o Corinthians não reveste. Mas vocês são antes. Aqui é um antes que tá na cara. Então... Não é realista. Eu não sou antes, não. Eu sou realista. Quanto ao Corinthians, eu sou realista. O Corinthians não reveste esse jogo quanto até o Corinthians. Mas deixa eu dizer, ó. O Corinthians tá regular. Tá em segundo lugar. Tá regular. Ele não tá jogando bem. Mas ele tá regular. Esse advogado do Corinthians é tímido. Eu acho que o que pode pesar. O que eu acho que pode pesar pra esse jogo contra o Atlético Goianiense é a questão dos jogadores. Eu acho que o Renato Augusto, que é o jogador que acaba desequilibrando ali, não tá bem, né? Porque tá voltando de lesão. Tem a saída do William aqui nos bastidores. Vai pesar muito. Não futebolisticamente falando. Mas pelas declarações dele, como vocês colocaram. Eu acho que quando você sai criticando, falando algumas coisas, você acaba prejudicando o ambiente do clube, né? Eu acho que ele tentou amenizar. Mas, assim, né? É uma saída precoce. Muita gente não imaginava que o William saísse agora do Corinthians. E o Juliano que não vai. E o Roger Guedes que não vai. E aí você acaba... Mas o Roger Guedes é sacrificado, na minha opinião. Joga fora de posição. Aquele mosquito tem que ser titular, que é pra dar amplitude na jogada pelo fundo do Corinthians. Mas só joga um tempo. Porque o dois... O dois laterais do Corinthians são... Não tem mais o mesmo fôlego, né? O Fábio Santos e o... Final de carreira todos os dois. E o Fagner. Acabou a carreira. Não tem mais o mesmo fôlego. Porque ele disse que a arena lá do Corinthians e Itaquerão influencia positiva e negativamente. O Corinthians está numa fase ruim. Se não fizer um gol, não fizer um gol no primeiro tempo, não fizeram... Mas a torcida vai ao Corinthians. Vai não. A torcida do Corinthians só vai no final. Só vai no final. Tem essa característica, né? Tem essa característica. Está perdendo de 5 a 0. Eles continuam cantando. É essa atmosfera. Mas eles... O jogador do Corinthians está abatido. Só com relação à minha opinião. Eu também acho que o Corinthians não passa. Eu acho que talvez seja a minha opinião. Eu acho que a grande decepção dessa fase é essa eliminação do Corinthians. Não pelo desempenho do jogo em si. Não pelo desempenho do jogo em si. Eu acho até que o Corinthians vai ter mais posse de bola. Vai jogar no campo do time adversário. O problema foi o resultado de lá. Porque o 2 a 0 é muito difícil. O fator contra o Atlético-Goianiense. O Atlético-Goianiense está na zona de rebaixamento. Tem que priorizar o campeonato brasileiro. Porque a pior derrota, o pior prejuízo é sair e sair. Mas nesse momento, Júlio César, o time está bem na Sul-Americana. Não pode deixar 8 milhões. E tem a possibilidade de chegar em uma fase que nunca chegou na Copa do Brasil. Não pode deixar ganhar 8 milhões. Pois é. Aconteceu com o Atlético-Goianiense o ano passado. Chegou a ser campeão da Sul-Americana. Mas ficou ali no brasileiro a ponto de cair. Porque realmente para você manter essas três competições até o final, precisa realmente ser o Flamengo da vida, o Palmeiras. Não tem o Brasil que consegue fazer isso. Tem esses elencos bons aí. É o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético-Mineiro não conseguem. Essa opinião sua a gente deu lá no começo do ano. Que tinham três equipes. Eu acho que hoje no futebol brasileiro tem uma equipe e meia. Eu acho que a única equipe que tem duas equipes é só o Flamengo. Flamengo e Palmeiras. Eu acho que nem o Palmeiras tem jogadores do mesmo nível em todas as posições, como é o caso do Flamengo hoje. Eu acho que o Palmeiras tem um bom elenco. Mas o Flamengo tem que ganhar a coisa maior para começar. É, tem que validar a temporada. Na verdade, eu acho que até o Palmeiras tem dois elencos. Os jogadores do Palmeiras não têm o cacife que tem os jogadores do Flamengo. É diferente. Muito bom elenco do Palmeiras. Eu estou falando de nível. Não, eu acho que de nível. De nível. Eu acho que de nome mesmo. O Palmeiras busca jogador em ascensão. O Flamengo já traz jogador envelhecido. É solidado no mercado. É verdade. Bom, aí nós teremos aí, também amanhã, na quarta-feira, nós teremos o Corinthians e Atlético-Goianiense às 21 e 30. E antes desse jogo, nós teremos aí o grande, o dizinismo em campo. O Fluminense venceu o primeiro jogo, o Elton e Júlio César e Pedro, por 1x0 contra um Fortaleza que hoje briga na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, tentando sair dessa situação. Não vai demitir o vovodo, independente do que aconteça. É uma relação que ele tem muito forte com o torcedor. Mas o Diniz vai impressionar, Júlio César, nesse jogo contra o Fortaleza no Maracanã? Eu acho que esse jogo aí, o Fluminense jogou, eu vi o jogo, assisti o jogo em Fortaleza. O Fluminense dominou, teve um domínio total da partida no primeiro tempo e substituiu o Diniz, porque o Diniz, ele está com uma situação complicada. Ele tem um elenco limitado, ele tem um time titular. Então, no segundo tempo, ele tira o Cano, ele tira o Matheus Martins, ele tira o Ganso, ele tira o Arias. Ele tira esses quatro jogadores, que são jogadores que dão equilíbrio ao time. Porque se ele se estourar um jogador desse aí, se ele machucar um cano desse aí, uma lesão muscular, passar um mês sem jogar, o Fluminense não tem um setravante. Mas a Copa do Brasil não é a grande competição do Fluminense desse ano? É, no momento é. Porque apesar do desempenho no Campeonato Brasileiro, que está bem, né, no G4, mas é um time, mas é uma condição aí que tem, se a gente pegar de fato, assim, hoje, o Flamengo está num bom momento, o Fluminense está num bom momento, o Corinthians não está num bom momento, São Paulo oscila muito dos grandes, né? Não considerando os outros que estão. O Fluminense está 13 jogos sem perder. 13 jogos sem perder. É isso que eu estou dizendo. O Fluminense não teria condição de chegar a essa final da Copa do Brasil e você colocar o elenco principal que você tem para esse jogo? Como nós estamos discutindo esse jogo especificamente, eu acho que eu vou até passar de fase, o Fluminense já passou dessa fase. Na minha opinião, assim, tem grandes possibilidades de passar. Claro que eu não vou mandar um especial ao Fortaleza, um time bom, o Fortaleza, grande investimento, um time fantástico. Fortaleza, no estádio, no dia do jogo lá, tinha, sabe quantas pessoas no estádio? 30 mil pessoas, as instituições organizadas estavam proibidas de participar da partida e eles têm 15 mil ingressos vendidos até esse pagamento do sócio-torcedor, que paga 220 reais por mês. São 2 milhões e 200 mil que eles têm de faturamento fixo. É um time organizadíssimo, o Fortaleza, um time bom. É um time que não se estruturou para disputar campeonato cearense, Copa do Nordeste, Libertadores da América. Eles foram o quarto colocado no ano passado. Eles não se prepararam para esse momento. Eles estão vivendo um momento com falta de elenco. Eu discordo, Júlio César. Eles estão fazendo falta de elenco. Eu discordo. Eu acho que o Voivoda estourou o elenco do Fortaleza, parecido com o que o Crespo fez com o São Paulo no ano passado. Ele exigiu muito fisicamente no início da temporada dos seus comandados e pagou um preço muito caro por isso. O São Paulo também, no ano passado, teve a mesma dificuldade do Fortaleza se recuperar e sair da zona de rebaixamento, mesmo tendo dado um show no Paulista no início do campeonato. E aquela expectativa ficou de que o São Paulo do Crespo pudesse fazer muito mais na segunda temporada e nas competições que ainda iria disputar. E parecido aconteceu com o técnico argentino também, que é o Voivoda, porque tem a mesma visão, a mesma maneira de um futebol muito físico, da marcação lá em cima o tempo todo. E aí o Fortaleza sofreu demais, começou a perder peças importantíssimas e agora é que consegue se recuperar. Pelo que a gente viu agora na última rodada do Campeonato Brasileiro, que o Fortaleza conseguiu vencer com menos dois jogadores, eu acho que o Fluminense vai pegar um Fortaleza se reconstruindo e pode acontecer uma surpresa. Ele não quer essa competição, ele não manda nem o time titular para o Rio de Janeiro, ele nem manda o time titular para o Rio de Janeiro. O Fortaleza vai poupar jogadores nesse jogo aí. Você acredita que a Copa do Brasil é o campeonato mais rentável. Mas olha só, eles já perderam o jogo de 1 a 0 em casa, eles sentiram que o Fluminense é um time mais organizado do que eles, o Fluminense é melhor, eles disseram, foi lá na imprensa esportiva lá do Ceará, o Fluminense é melhor do que a gente, a gente perdeu para um time grande, para uma grande equipe. O velho disse, os caras disseram melhor do que a gente. Eles disseram, eles reconhecem, o time do Fortaleza está abatido. Sabe aquele adversário que está abatido? Porque futebol é uma guerra campalha, eles estão abatidos. E eles estão querendo sair da zona de rebaixamento muito mais do que a Copa do Brasil. Eles sabem que não dá mais para eles essa competição. Maracanã é outra coisa, a torcida do Fluminense já tem 50 mil ingressos vendidos. E vou estender a pergunta também para vocês, essa não é a oportunidade que o Voivoda tem de salvar a temporada do Fortaleza? Porque assim, na Libertadores foi criada uma expectativa muito grande, porque o Fortaleza passou de fase, aquela coisa toda. E agora, nesse jogo que é 1 a 0, um placar possível de ser revestido contra o Fluminense, não é possível o Voivoda ir para cima do Fluminense lá dentro do Maracanã? Eu acho que é, até porque, se a gente pegar o retrospecto últimos do Fortaleza, o Fortaleza está conseguindo o que não estava conseguindo antes. Venceu o Flamengo dentro do Maracanã. Exatamente. O Fortaleza estava jogando bem, mas não conseguia fazer resultado. Até dentro de casa. Agora não, começou a fazer resultado. É o primeiro ali, né? Então assim, e vai jogar com o Fluminense, pode jogo com o Ceará. Quer dizer, é clássico. Vencendo, vai pegar o Fluminense com faga nos dentes, não tem dúvida. Porque precisa do dinheiro. Faca cega, Fluminense. Eles estão mortinhos. Precisa do dinheiro. O Fluminense precisa do dinheiro. Não porque está devendo, mas isso faz parte do planejamento. Sim. Precisa do dinheiro. Os jogadores, aí é que está uma coisa impressionante. Mesmo nas ondas de rebaixamento, a gente não via jogador do Fortaleza assim, cabisbaixo, aquela coisa. Claro que está ficando mais difícil, mas você via alegria. E um time físico. Um time que sabe jogar muito bem e sabe utilizar muito a gestão física. Agora, claro, você ter aí 40 jogos já no meio da temporada, estoura muita gente. Mas o Fortaleza tem condição tranquila. Júlio Centro, eu fui viúva. O Fluminense dominou o jogo e o segundo tempo eles dominaram o Fluminense. Eu fui viúva. Olha essa história aqui. Eu fui viúva do dinizismo. Quero dizer para você, não se iluda. É muito bom no começo. O dinizismo é tipo aquela namorada. Aquela namorada que a gente acabou de conhecer, aquela gata, sabe? Você se apaixona por ela. Ela é dizendo, meu amor, meu amor. Ela é lhe dando presente, ela é cheirosa. Agora, você vai... Mas no final... Eu vou dizer uma coisa aqui, olha. O Fluminense... Você se arrepende. Eu vou lhe dizer uma coisa a você. O Fluminense, o Diniz pode até decepcionar. Pode até decepcionar. Sabe o que você está dizendo aí. Mas eu vou dizer a coisa. Ele é trabalhador demais. Ele é trabalhador. Rapaz, é um cara que eu acho interessantíssimo. Eu estava comentando, não sei se eu comentei aqui durante o programa aqui. Porque faltando a CBF, as confederações, dão 30 minutos para os clubes entrarem no campo da Copa do Brasil para conhecerem o campo, para fazerem preparação física dentro do campo, para sentirem o clima da torcida, sentirem o estádio. E o Diniz passa o tempo todo trabalhando. O cara do Fortaleza sentado lá tomando água, lá tomando suco, e o cara do Fluminense trabalhando. Ah, mas ele ganha bem para ele sair. Se eu ganhasse, o que ele ganha? Ele ganha bem. Eu dar a ideia e volto ao redor do campo. Ele ganha bem, mas ele é extremamente... Eu acho o Diniz competente. O local Fluminense onde colocou o São Paulo. Isso é, ele é um azarado. E naquele tempo do São Paulo, ele teve um problema sério com aquele tchê-tchê, discutiu com o jogador, ele não está maduro como ele está hoje. Ele teria problema com o Ganso hoje. O Ganso sai do campo reclamando, ele abraça o Ganso, ele não faria isso em outras épocas. Ele está muito diferente, o Diniz. Eu acho ele o Mickey Jagger do futebol. Posso ser sincero? Eu posso falar a verdade do podcast? Mas não é não. Diniz é o Mickey Jagger do futebol brasileiro. Você pode anotar o que eu estou dizendo? Anote! Desívio, você me cobra. Me cobre se ele não é o Mickey Jagger. Mas rapaz, eu estou falando e posso bater nessa mesa, rapaz. Não é não. Rapaz, o bicho é azarado demais, eu não sei. Não, não, não. Lá no time de vocês lá, se não fosse aquelas incursões que houve lá, de problemas com jogadores, ele teria feito um bom trabalho no São Paulo. Ou é isso? Teria, teria, teria. Vamos lá. Você fala aí do Fernando Diniz, tal, essa situação toda. Mas o Fernando Diniz hoje não está com o grupo do Fluminense na mão, você não acha, não? Estava também com o grupo do São Paulo. Na mão. Na mão. 11 pontos na frente de todo mundo no campeonato brasileiro. Eu tenho muito medo de ir. Olha, rebolando. Fala do Diniz. E não sei o que. O São Paulo não sei o que. Mas lá o São Paulo foi. É campeão. É campeão. Todo mundo dizia, eu ouvi até dos aniversários. Até os flamenguistas diziam, ninguém ganha mais. São Paulo é campeão. A gente não tira essa diferença. É, não tira mais. Todos os pontos. Todos os números, isso nunca tinha acontecido na história do campeonato brasileiro. E o São Paulo furou o pneu daquela vez, de uma maneira que ainda hoje eu não consigo entender. E eu te digo uma coisa, ele tem um time, o Fernando Diniz tem um time, tem um time limitado, só tem a conta do chá, e está fazendo um bom trabalho no Fluminense. Vamos trabalhar com fatos, com a realidade. Mas muito pior é o Rogério Ceni, meu irmão. O custo-benefício hoje. Onde o São Paulo já conseguiu chegar, com um time cheio de garotos. O São Paulo diminuiu a folha salarial e 70% agora. Jogou fora um monte de medalhões que não estavam fazendo nada, né? O último foi aquele goleiro lá, que o meu nome, eu esqueci até o nome do goleiro, já voltou pro México. Tiago Volpe. Tiago Volpe, né? Ganhava um absurdo e não jogava nada. Era impressionante aquele goleiro pra pegar gol bonito. O cara não podia chutar. O cara chutava da intermediária, a bola entrava no L. Pois é, mas o Fernandinho está colocando no time, na terceira colocação do campeonato brasileiro, com 38 pontos, que é o fato hoje, depois do terminar o primeiro turno. O campeonato tem 39 rodadas. E ele tem um time limitadíssimo, que coloca o centroavante, como aquele Caio Paulista de lateral esquerda, é brincadeira. A gente não vê a deficiência dele. Ali tem perna aquele Caio Paulista, ele não aguenta nem as pernas dele. Uma passando por cima da outra. Ninguém, rapaz, o Fernandinho fez o Ganso jogar. Fez o Ganso, não jogou nada as duas outras temporadas. Mas não ganhou nada, ele sacava. Fluminense já foi campeonato. Tem um suquinho de maracujá aí, meu filho. Me traga aqui o Júlio César. Já foi campeão do Carioca esse ano, já, meu amigo. Não era Diniz ainda não, não era Diniz ainda não. Epa, 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 eu assisti, não era Diniz ainda não. Não, 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 completamente equivocado. O Fernando Diniz, ele faz um trabalho elogiável no Fluminense. Mas é diferente do Abel. Rapaz, é diferente do Abel demais. O Fernando Diniz tem uma capacidade enorme de tirar o melhor daquele... O Ganso não jogava nada duas temporadas. Ele está jogando bola hoje o Ganso. É verdade, é verdade. É o maestro do Fluminense. O Ganso, aquele parasita lá. Ele voltou a ter confiança. Mas ele tem isso de adoro. Ele adotou no São Paulo também o Daniel Alves. Tirou ele da lateral. Eu vou te dar aqui só a dígula. Jogou bem o Daniel Alves. Ele tirou o Daniel Alves da lateral, que ele só sabe jogar lá. Inventou ele. Ninguém nunca tinha inventado o Daniel Alves de meia. Entendeu? A não ser o Dunga uma vez numa Copa América uma vez. Mas é só tirar a carreira do Dunga, né? Foi, mas... É só levar a carreira do Dunga. E aí, todo mundo colocou o time pra jogar em função do Daniel Alves. Mas ele é magoado com o Diniz, né? Aí ficou aquela... É magoado com o Diniz, né? É magoado com o Diniz. Do mesmo jeito com o Ganso, rapaz. É magoado com o Diniz, cara. Rapaz, o Diniz é o Mickey Jagger do putifor, cara. É o Cintiza, meu irmão. Rapaz, a gente vai dizer isso lá no final do campeonato, lá pra você ver. O Fluminense... Anote em dezembro. Anote, eu quero voltar aqui, Dino. Me chame dezembro novamente aqui. Eu já aposto com você. Vamos ver qual é o time que tá melhor no campeonato. São Paulo ou Fluminense? Qual é o que tá melhor? Vamos ver. Porque tu tá dizendo que o Dunga não joga nada. Ele já vai abaixar o Fluminense. Pelo que o Dunga vai abaixar o Fluminense, né? Então, quando tu chegar no final do campeonato, nós vamos chegar aqui, nesse programa aqui, e vamos fazer uma aposta aqui. Quem é que chega na melhor colocação, o que você acha? Eu acho que o Fluminense chega na frente de São Paulo e é muito. Vocês só empataram com o São Paulo 2x2, porque o time tava todo cheio de desfalque. Mas olha, aí a imprensa carioca vindo, 100 minutos de jogo. Ah, o Fluminense só dá Fluminense. Só dá Fluminense. É o melhor time. O São Paulo foi, pegou um gol, depois virou. Ainda no primeiro tempo, a cara do Fluminense foi assim. Aí, se o São Paulo não tivesse a quantidade de desfalques que tinha, não tinha jamais nem empatado aquele jogo. Pelo amor de Deus, o Fluminense amarrou, matou o São Paulo lá dentro. Matou o São Paulo lá. É o futebol mentiroso. Fizeram dois gols. O time joga de um lado do campo. Se você investe a bola pro outro lado, você pega o Fluminense e calça... Fizeram dois gols lá, que eu não relanco. Alô, CBF, eu tô torcendo pra que no sorteio da próxima fase, se passar São Paulo e Fluminense... Por favor, por favor, que saia São Paulo e Fluminense. E ajeita as bolinhas aí pra sair São Paulo e Fluminense. Pra eu tirar tema aqui do... Ei, será que eu tenho uma comissãozinha nessa aposta de 100 reais, não? Você quer apostar quanto comigo? Eu não posso apostar minha religião, não me permite. Vamos lá. Vamos falar agora do São Paulo, né? A gente falou do Fluminense. Pronto, não. Agora o dia se aumenta. Agora cresce esse podcast. Vamos lá, o resultado. Fluminense e São Paulo dentro de casa. Fluminense, perdão. Fluminense e Fortaleza. Fortaleza. Fluminense e Fortaleza. Nos pênaltis. Fortaleza? Nos pênaltis. Rapaz, eu vou botar Fortaleza só pra zangar o jogo. Invocou, Denis. Olha, olha, olha. Não, mas... A história vai ser... Contada amanhã. Dentro de campo. Dentro de campo. Não, vai ser Fluminense, Denis. Vamos mudar a minha opinião. Eu não sei que o Fortaleza é um... Sem a nossa pressão, o Fortaleza. O momento do Fluminense é melhor do que o do São Paulo. Isso é fato. A tabela do brasileirão fala por si só. Não, nós estamos falando de Fortaleza e Fluminense. A gente está falando de Copa. A gente não está falando de Campeonato Brasileiro. Nós estamos falando da Copa do Brasil, do jogo Fluminense e Fortaleza. O momento do Fluminense é melhor. Joga em casa. Tem 1x0. No jogo 180 minutos. Um time que é maior. Tem mais tradição. 50 ingressos, mil ingressos vendidos. E vocês vêm aqui com esse papo furado, dizendo que o Fortaleza vai ganhar. Vai, vai, vai. Nos pênaltis. Não, não. Aí tu já está de sacada. Eu estou lhe dizendo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu falei aqui que, para mim, a grande decepção dessa fase é o Corinthians, pelos 2x0 e pela fase que está passando. Eu acho que o Corinthians não passa, mas eu também acho que a possibilidade do Fluminense não passar, do Fluminense passar nos pênaltis é muito grande. Eu acho que o Fortaleza pode acabar impressionando. Eu acho que tem um anti-Dinídeo aqui, anti-Fluminense, porque eu vou te contar, Fortaleza, o Fortaleza estava batido. Até porque o Fortaleza... O Fortaleza não faz um gol no Maracanã. O Fortaleza bateu o Flamengo dentro do Maracanã, o Júlio. Vai ter uma ocasião esporânea, é assim, um fato inédito, inusitado. Fortaleza nunca mais ganhando o Flamengo, bota na história, quantas vezes o Fortaleza ganhou o Flamengo no Maracanã, na história do Campeonato Brasileiro. E assim, então vamos lá. E é o que o Fortaleza tem de mais importante para jogar ainda nesse segundo turno. Por quê? Porque no Brasileiro ele só quer escapar do rebaixamento. Vamos lá. Ele vai jogar tudo contra o Fluminense. Você pode ter certeza. Vai dar Fluminense, né? Não, vai dar Fortaleza. Vai dar Fortaleza nos pênaltis. Wellington. Vai dar Fluminense que eu não vou sair daqui. É um amigo de longa data, Júlio César. Fluminense pôr de arroz, rapaz. Ora, meu Deus. Eu acho o seguinte. Que vocês estão trabalhando, não estão trabalhando com os fatos. Fluminense! 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 É Fluminense! É tricolor também, cara! Ora, rapaz! Um jogo de 180 minutos. Olha só, olha os fatos, os fatos aí. Um jogo de 180 minutos, o time já ganhou na casa do adversário, com 40 mil pessoas lá aplaudindo, com a torcida fanática do Fortaleza, isso é interessante. Já ganhou um time de 1x0 na casa do adversário, vai jogar no Maracanã, com 50 mil ingressos vendidos. O Fluminense está numa fase melhor, sem menosprezar o Fortaleza. O Fluminense está num momento melhor. Lembra do Santo André contra o Flamengo na Copa do Brasil, né? É, tu lembra, né? Mas vocês estão trabalhando. Aconteceu quantas vezes isso? Uma vez, não. Uma conta, então. De repente é essa vez. Qual foi aquele, o Tigres, né? Que era do Cabanhas. O América do México. Mas vamos trabalhar com possibilidades, possibilidades. Se você for fazer de percentuais, o Fluminense tem 80% para ganhar. O Hélio do Fluminense, né? Fluminense, rapaz, na cabeça! Júlio Sáez, nem para você falar, né? Não, eu acho que o Fluminense já passou o que faz, já. Qual é o placar? O Fluminense não costuma ganhar esses jogos, assim, eles ganham agora do Cuiabá, dentro de casa, de 1x0 com o gol do Cano, com 2 minutos de jogo e não fez mais nada. Ele, se ele fizer um gol contra o Fortaleza, o Fernando Nício coloca o time todo na defesa. Aí o Fluminense vai empatar com o Fortaleza. Fecha a casinha. Fecha a casinha. O Fluminense não perde esse jogo aí para o Fortaleza, de jeito nenhum. Eu vou fazer como o Hélio, né? Eu disse aqui do Fortaleza, eu vou apostar no Fluminense, porque... Você é político, né? Não, mas eu vou ser bem sincero. Eu acho que o Fluminense passa nos pênaltis. Eu acho que o Fluminense passa nos pênaltis. Eu acho que o Fluminense vai... Toda essa atmosfera que o Júlio Sáez colocou aqui, eu acho que o Fortaleza pode surpreender lá dentro e passa nos pênaltis. Essa é a minha opinião. Vamos falar agora dele, né? O homem mais feliz nessa bancada. Nós teremos aí São Paulo e América de Minas Gerais. América que, volto a dizer, como eu falei agora do Atlético-Hélio, pra mim é um time que pode surpreender o São Paulo. Não tem muita força ofensiva, mas é um time que pode surpreender o São Paulo. São Paulo venceu o primeiro jogo dentro de casa por 1x0. O que esperar desse jogo de volta em Minas Gerais, Wellington? É, Denis, é um negócio muito complicado. Eu acho que o América, ele é muito parecido com o adversário que o São Paulo enfrentou agora pela Sul-Americana, que é o Ceará. Um time muito físico, que tem uma saída muito forte pela esquerda. E eu também, eu confesso pra você que o que o São Paulo já conseguiu até agora é inexplicável. O que o Rogério tá conseguindo fazer sem elenco. O São Paulo tá vivendo uma das crises financeiras mais difíceis da sua história. Time que deve quase 300 milhões de reais. Não tem como pagar. Aposta tudo na sua base. Agora teve que vender recentemente mais jogadores. E por pouco agora não vendeu o zagueiro Léo, que recebeu uma proposta da França. Zagueiraço. É, zagueirão. Foi adaptado pelo Diniz, ó. Parabéns ao Diniz, que inventou o Léo de zagueiro pela esquerda. Ele era um lateral nota 6, né? E virou um zagueiro nota 8 pela esquerda. E é um jogador polivalente. Ele é zagueiro e é volante ao mesmo tempo. Sai jogando. Tem um passe bom. E ele acha o lateral lá no fundo, né? Que é um zagueiro pra você achar o cara com a perna esquerda zagueiro. Pra achar esse passe o tempo todo lá no fundo. E quando o Léo joga, o São Paulo consegue ter essa profundidade, tanto com o Wellington como o lateral, como também com o Reinaldo, muito por conta da saída de bola dele pela esquerda. O Léo é fantástico. É um jogador que quando o São Paulo não tem a bola, ele é zagueiro. E quando o São Paulo tem a bola, ele vai pro ataque. É verdade. Não é um passe o Léo. E muito forte fisicamente. Fisicamente. Se coloca bem. Jogador raço. Pra jogar com três zagueiros, não tem um time que utiliza nada. Mas você ouviu aí e agradeceu o Diniz. E o Rogério conseguiu equilibrar muito o São Paulo quando o Rogério não gosta de jogar no 3-5-2. Ele já deixou isso bem claro. Ele gosta sempre de jogar no 4-4-2, com dois volantes ali mais marcadores. São Paulo viveu um problema sério porque perdeu seu principal volante contundido, que era o Luan, que graças a Deus agora tá começando a voltar de uma maneira impressionante a recuperação física do Luan. pode até voltar aí agora nessa fase final, tanto da Sul-Americana como da Copa do Brasil. Enquanto o São Paulo começou a jogar com três zagueiros, aí até os volantes, o Gabriel, que é uruguaio, que não tava dando certo no São Paulo, o Gabriel Neves, que era uma aposta do Crespo, ex-treinador do São Paulo. E o Rogério deixava claro que o Gabriel era das últimas opções e acabou virando uma das primeiras. jogando na frente de três zagueiros, ele conseguiu se achar, principalmente nos jogos contra o Palmeiras. E aí o São Paulo começou a ter, eu diria, mais opções, mais consistência defensiva. São Paulo não tem jogadores rápidos, ele não tem jogadores de mano a mano, é um time que joga em bloco. Não tem jogador lá de campo não, São Paulo. Não tem, de forma nenhuma. Então, o que o Rogério consegue fazer, e aí eu acho... Teve um gol do lateral. Verdade. O Igor Vinícius. Ó, o Igor Vinícius era um garoto que joga pela direita. São Paulo estava tendo dificuldade em renovar com ele. Não se adaptava a jogar no 4-4-2 e também começou a jogar demais no 3-5-2. Ele entendeu que ali como um ala, ele podia vir pelo meio. Tanto é que no jogo agora que o São Paulo se classificou contra o Ceará, né, foi o gol foi dele. Uma tabela linda que ele fez chegando pelo meio com o Caleri e surpreendendo o 2-1 que levou o resultado para os pênaltis. O Igor Vinícius foi o melhor jogador de São Paulo ali. E é quem consegue dar profundidade pela direita. Então, assim, eu acho que o Rogério consegue jogar olhando para o adversário e tirando os seus potenciais ofensivos. E consegue um time operário que compreende isso. Que antes de jogar, não vamos deixar o nosso adversário jogar. A visão do São Paulo desse time operário é isso. Por isso que é o time da fé, que já chegou muito longe. Eu confesso a você, estou brincando aqui na bancada aqui com os colegas e até provocando, porque é o princípio básico para a gente ter essas resenhas. Mas eu acho que o São Paulo já foi muito longe. O que quer que ele consiga para frente já é algo inusitado, tanto do planejamento do próprio clube como também dos torcedores. Ou seja, não é esse ano que o São Paulo ganha a Copa do Brasil. Não sei, não sei. Pode acontecer. Tanto é que o São Paulo está aí nas Copas. Se passar agora pelo América Mineiro, já chega uma semifinal. Então, realmente tudo pode acontecer. Pedro, mas aí o São Paulo eliminou na fase anterior o Palmeiras, que é o dos grandes clubes do futebol brasileiro hoje. Por que o Rogério Ceni tem oscilado tanto no futebol brasileiro? Deixa eu só fazer uma correção. O São Paulo barra arbitragem eliminou o Palmeiras. O Palmeiras bateu os pênaltis, bateu e perdeu. Foi nos pênaltis, foi nos pênaltis, foi nos pênaltis. Eu sou corintiano, mas nesse aspecto aí... Você é advogado do Palmeiras, dentro de Pesteira. Ganhou lá no Allianz Parque, lá dentro, no Palmeiras, lá dentro, na casa dele lá. Eles fizeram 2x0 no jogo. E o São Paulo empatou o jogo ainda. Foi pra... Mas, assim, o problema do São Paulo... O São Paulo tem mérito nesse jogo ainda. Falta um elenco robusto, um elenco de jogadores mais experientes. Um característico boa do Rogério Ceni é que ele trabalha muito bem com garotada. Porque ele é a referência do São Paulo. É uma coisa até difícil você encontrar o maior ídolo do time. Ser treinador e reverter isso em resultados legais. Agora eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Sabe quem ganhou esse jogo? Foi essa camisa meio de São Paulo. Sabe por que é a rivalidade, a rivalidade, a rivalidade. Você tá entendendo por que o Corinthians vai ganhar do Atlético? Por que é que o Fluminense ganha do Flamengo? Um elenco muito mais robusto, muito melhor. Por que a rivalidade regional fala mais alto? O Palmeiras treme quando vê essa camisa aí. Treme quando vê essa camisa aí. Eu confesso a você que eu sou muito grato a Deus. Se fosse o Flamengo, o Palmeiras ganhava lá dentro. Júlio César, eu tenho 40 anos de idade. 40 anos de idade. Já vi meu time ser três vezes campeão do meu. Eu assisti, eu vi com esses olhos aqui. Que até rádio comer. Três vezes campeão da Libertadores. Seis vezes campeão brasileiro. Eu assisti quatro. Então, como torcedor, eu sou um cara satisfeito. E dizem que o São Paulo não tem a Copa do Brasil. Não tem a Copa do Brasil porque não disputava. O Tendes viu uma final, o Flamengo perder pro Liverpool. Nós ganhando o Liverpool. Entendeu? Com o gol do Mineirinho. Entendeu? Então, o São Paulo é realmente esse time com muita fé. Com muita vontade. O Rogério, eu acho que tem duas formas de craque no mundo. Tem o craque, aquele cara que nasce com dom. Deus derrama aquele dom sobre a vida da pessoa. E ele faz melhor do que muitos. E tem o craque, fruto de treino. O cara que passou a vida toda se dedicando àquilo. Que encarou aquilo como um sentido maior pra sua vida. E conseguiu obter os seus objetivos. O Rogério Senna é esse cara. O Rogério Senna é esse cara que se apaixonou por um clube. Que se dedicou a vida toda. E é isso. Quando você olha como você, jogador do São Paulo que vê. O que esse cara tá fazendo aqui? Tem moral, tem moral. Por que esse cara? Eu tô aqui. Esse cara tá me treinando. Eu vi esse cara fazer coisas que eu nunca vi em lugar nenhum. Um goleiro. Um goleiro fazer... O Rogério Senna fez mais gol do que o William, que da hoje joga a bola. O William que o Corinthians tá mandando embora agora. Um milhão e pouco. Um milhão e meio. O Rogério Senna como goleiro fez mais gol do que o William. A carreira dele que da hoje tá rodando. Deixa eu te contar uma história. É. Nós recebemos um jornalista aí de São Paulo. Não vou revelar o nome aqui do jornalista, porque enfim, né? E aí que a gente conversando, eu perguntei... Fulano, o Rogério Senna tem essa força mesmo nos bastidores. Isso há muito tempo, quando o Rogério Senna ainda era jogador de futebol. Sim. É, que tinha uma história de que tinha um jogador homossexual nos bastidores de São Paulo. Você sabe bem disso, mas você tá falando do jogador. É, Richard. Já falou o nome? Você falou o nome? Ele assumiu recentemente. Pois é. E que tinha essa situação, se ele dava em cima de jogadores ou não. Tinha essas histórias nos bastidores. E ele falou pra gente, né? Esse jornalista falou, ele contou esse bastidor. Ele disse que o Rogério Senna, né? Quando começou a surgir esse burburinho, ele colocou esse jogador homossexual pra ficar isolado e dormir sozinho num quarto. Conversa. Foi. Ele colocou, né? A informação do jornalista foi essa, de que ele, por conta dos burburinhos que estavam saindo... Mas como uma forma de resguardar o Richardson, né? Resguardar, por conta do preconceito que existe no futebol. Existia. E não no sentido de punir. Não, não no sentido de punir. Entendi, entendi. Ele colocou o Richares pra dormir, ele, né? Não foi o técnico, porque normalmente esse comportamento é do técnico. Mas ele colocou o Richares pra dormir num outro quarto e os outros jogadores em outro, né? Eu acho muito o Rogério, acho ele muito consciente, muito inteligente. Isso só pra gente ter uma ideia da força que ele tem nos bastidores do São Paulo. E como gestor de grupo. E isso ainda como jogador. Se ele como jogador fazia isso, imagina como treinador. Como treinador ele manda abrir e fechar o que ele quiser lá, né? Ele manda contratar... É a mesma força que ele tinha no Fortaleza? É a mesma força que ele tinha no Fortaleza? Eu acho que é até maior. Eu acho que é até maior, porque ele tá ali liderando o clube que fez a história dele, que fez a vida dele, né? As pessoas olham como... Qual foi? Me diga, quem foi? Depois do Rogério Senne, quem é o maior ídolo do São Paulo? Antes de Rogério Senne. Lucas Moura. Não, o Lucas Moura só ganhou um azul americano e foi-se embora. Mas deu dinheiro pro São Paulo. Não, eu tô falando de ídolo. Quem foi o último ídolo do São Paulo depois de Rogério Senne? Mas isso é uma carência. Mas isso é uma carência. Antes, antes de Rogério Senne. Mas esse é de uma certa forma. Mas o Raí ficou no chinelo comparado ao Rogério Senne. Ei, Welton, mas isso de uma certa forma é uma carência do futebol brasileiro. Agora que está se construindo um ídolo pelo Flamengo, do Gabriel, do Gabigol. Mas assim, do futebol, se a gente for levar em consideração, o futebol passou por uma crise muito grande de não ter jogador identificado com o seu clube. Por isso que eu citei o Lucas. Porque ele saiu declarando amor pro São Paulo. E pode voltar, talvez aí, pra continuar essa história que ele tem no São Paulo. Eu fico imaginando assim, no Flamengo a gente viu, por exemplo, o Zico. O Zico, ele se tornou maior do que o Flamengo, na minha opinião. Pelo craque que foi, pelo ser humano que foi, pelo que alcançou no mundo, pelo impacto no Japão, como treinador, como gestor, como cara, ele conseguiu se tornar maior do que o Flamengo. E o Rogério Senne é algo parecido. Eu acho que o Rogério Senne seria o Zico do São Paulo. Tem esses jogadores aí. O Fred é maior com a Fluminense. Se tornou maior com a Fluminense. O Fred. Exatamente, o Fred tem muito mais vida do que o Fluminense. Eu discordo de vocês. E ganhou muito mais do que o Zico no São Paulo. O Fred, o Fred, até bem pouco tempo atrás, você vê o Fluminense sendo promovido pelo Fred. Eu acho que isso passa muito pela situação que às vezes o clube enfrenta na sua história. Agora, considerar um ou outro maior do que o clube, eu acho que é meio arriscado. Você chega em qualquer lugar do mundo, fala em Zico e fala em Flamengo, as pessoas muitas vezes conhecem mais o jogador do que aquele clube. O Flamengo realmente começou a se preocupar mais com essa visão da sua marca no mundo todo. Agora! Quem é mais conhecido, o Pelé ou o Santos? O Pelé, com toda certeza. Tem jogador que supera o clube. Não tem situações que o clube é maior do que o jogador, não. Tem jogador que o clube é maior do que o jogador, por causa do Pelé. Se você chegar na África, na Europa, qualquer lugar, quem é o Santos? Ninguém sabe quem é, quem é o Pelé, é o rei do futebol. Bora ajudar o nosso internautas fazendo uma recapitulação aqui, né? Corinthians e Atlético-Uniense. Corinthians. Corinthians ou Atlético-Uniense? Atlético-Uniense. Atlético-Uniense. Eu acho que também passa Atlético-Uniense no lugar do Corinthians. Fortaleza e... Fluminense e Fortaleza? Fortaleza. Fluminense. Fluminense. Vou brigar com o Júlio César a mais. Eu também acho que passa Fluminense. América e São Paulo. São Paulo nos pênaltis. Nos pênaltis? Agora é essa, pai. Vai ser um a um jogo lá. São Paulo especialista empate, Dennis. PHD empate. São 19 partidas no primeiro turno do Brasileiro e 11 empates. Tu acha que na hora que a gente precisa empatar? Nós não vamos empatar. Ora mais, rapaz, é empate lá, 0x0. Tô falando, pode falar. Ora mais, rapaz. São Paulo ganha em jogo lá. Você acha? São Paulo ganha em jogo. A camisa do São Paulo, você não chega nessas fases decisivas? Mataram aqui, agora eu tô trocando figurino. Eu não faço nessas fases. Arregões. Eu não chego nessas fases decisivas. Você é arregão e o Edson é arregão. Você é arregão. Eu vou dizer por quê. Quando chega nessas fases decisivas, esse América Mineiro não é time pra disputar uma competição nessa fase com São Paulo. É por meio que o Ceará. O Ceará trima, o Ceará podia ter ganho aquele jogo dentro de casa ontem, mas não ganhou. O São Paulo, a camisa do São Paulo ganhou ontem aquele jogo ali. E a camisa do São Paulo vai ganhar o jogo de novo lá do América, nas mesmas circunstâncias que o São Paulo ganhou do Ceará. Eu também acho. Jogo grande, jogo grande, time grande, time pequeno. Vou dizer três variáveis. Time grande, jogo grande, time pequeno. São Paulo, time grande. Jogo grande e América Mineira, time pequeno. Então a camisa ainda ganha jogo, na sua opinião. Ganha, ganha jogo. Dá bigoliz aí. E o Corinthians não vai ganhar. O Corinthians não vai ganhar porque ele já tá perdendo de 2 a 0. E o momento do Corinthians não é bom. Não. Tá que nem o pessoal falar o Bragantino. O Bragantino, time máximo, o Bragantino vai ser campeão. Não, esse aqui diz que o Bragantino no começo do ano ia ser o time da bola. Cadê o Bragantino esse ano? Não, ele diz que o Bragantino é melhor que o Fluminense. Não, eu vi jornalista. Naquele momento é. Ó, o Renato Maurício Prado. Renato Maurício Prado lá em São Paulo. Tá tendo dificuldade de trabalhar porque ele disse que o São Paulo era menor do que o Bragantino. Que o Bragantino esse ano ia se tornar melhor do que o São Paulo. De sério isso aí também. E quem tá vendo o Bragantino, mas em lugar nenhum, tá lá. Realmente nome, faz muita diferença. Faz diferença. A camisa pesa muito. Pesa, pesa. A camisa pesa muito. Agora a gente vai pra o jogo, na minha opinião, mais complicado dessa fase, que é Flamengo e Atlético-Paranaense. Porque o Flamengo joga na arena, e a arena abaixada, e o Flamengo não tem um bom retrospecto jogando fora de casa. Principalmente contra o Atlético-Paranaense. Jogo escamado. Jogo escamado. Eu tenho, talvez desses últimos jogos do Flamengo, esse é o que eu acho que o Flamengo pode acabar decepcionando. Eu vejo dessa maneira. Eu acho o seguinte, se o Flamengo perder pro Atlético-Paranaense, eu ainda sonho em ser campeão da Copa do Brasil. Eu acho que se o São Paulo passar do América, e aí no chaveamento vai enfrentar o vencedor de Flamengo e Atlético-Paranaense. Se vencer, se for o Atlético-Paranaense, eu acho que o São Paulo tem condição de chegar à final. Se for o Flamengo, tá perdido. Bom, a temporada é muito boa pro Flamengo depois que o Dorival, efeito Dorival, inclusive a gente vai depois gravar um podcast sobre ele. Mas acho que o Filipão é o único capaz de deter esse time do Dorival, esse Flamengo do Dorival. O Filipão é a tranqueira 200 por hora no rumo do vento, ele vai jogar pra ir pros pênaltis e apostar tudo. Porque o Atlético não tem time pra ganhar do Flamengo no campo. Tem não, tem não. Não tem, não tem, não tem. Bom, só pra trazer um retrospecto, assim, porque a temporada, o torcedor do Flamengo, isso não é... O Flamengo jogou bem com o Jorge Jesus em 2019, aí jogou mal com o Domi, jogou mal com o Renato Gaúcho, jogou mal com o Flamengo, foi campeão com o Rogério Senna, mas jogou mal. Não, não jogou mal, não. Jogou mal, né? Jogou mal. A saída do Rogério Senna, Domi, aí teve Renato Gaúcho, que chegou à final da Libertadores jogando mal com o Flamengo, e Paulo Souza, que não disse pra quem veio, né? E o Dorival, que o Dorival consegue unir essa parte de talento, que tem o elenco do Flamengo, com a parte estratégica. Eu vejo que o Dorival é um cara que estuda, a gente percebe isso pelo crescimento que o Flamengo tem, e a consistência na temporada. Esse é o melhor momento do Flamengo, né? Esse é o melhor momento do Flamengo nesses últimos dois anos, de 2019 pra cá, esse é o melhor momento do Flamengo. Agora, eu vejo que é um jogo muito, muito difícil. É um jogo, talvez é o jogo mais difícil dessa fase da Copa do Brasil. Eu vou ser sincero pra você, a história é contada pelos vencedores. É verdade. O Jorge Jesus só é lembrado pela torcida do Flamengo... Pelos títulos. Não é pelos títulos, é pelo aquele título da Libertadores. Que aquele título da Libertadores da América contra o River... Eu vou explicar uma coisa pra você. O Flamengo perdeu aquele título 85 minutos. E olha, quem perdeu não foi o Jorge Jesus que ganhou aquele título, foi o Galhardo que perdeu. Porque o Galhardo tinha entendido que a maneira de jogar contra o Flamengo era espelhar o Flamengo, era marcar a pressão o tempo todo e impedir a saída de bola do Flamengo. Ele fez isso 85 minutos, tava ganhando por 1x0, quando de repente tirou os jogadores mais rápidos e deixou de marcar a pressão, botou aquele prato... Prato. Que botou... Pronto. Aí o Flamengo fez só... Prato cheio. Não, mas aquelas... Ó, o Flamengo foi pra cima. Os dois zagueirão falharam duas vezes. E cinco minutos. Os dois zagueirão... E o Jorge Jesus fez o nome dele por conta daquele jogo. O Gabigol foi que fez o nome do Jorge Jesus. O Gabigol... Entendeu? Mas o Jorge Jesus... Olha, o que o Dorival tá conseguindo fazer, só pra arrematar, em termos de consistência, o Flamengo sabe atacar na hora certa, se defende muito bem, é muito difícil agora furar a defesa do Flamengo. Eu quero crer que o Flamengo agora pode passar pelo melhor momento da sua história com o Dorival. Se ele mantiver o trabalho, o Flamengo hoje é o PSG da América, contrata jogadores de altíssima qualidade, né? E tá difícil competir. Nem o Palmeiras consegue competir, impede igualdade de contratações com o Flamengo. E o Dorival é um técnico simples, ele não é aquele técnico pomposo, que quer receber elogios o tempo todo. E tem moral, hein? Ele acabou com a briga com o Neymar. E muito trabalhador. O Neymar era... Verdade. Então eu acho que o Flamengo pode sim viver o melhor momento. Mas eu aposto no Flamengo esse ano campeão da Libertadores. Eu tenho duas características desse novo Flamengo que eu tenho observado. Primeiro, o Dorival. Quando o Jorge Jesus antes, quando ele chegou, que recebeu aquelas críticas dos próprios colegas de trabalho, da imprensa, né? O Jorge Jesus sempre, ele falava muito sobre o jogo, sobre a parte tática, né? Que não tava nada vencido. O Flamengo, em ascensão, o Jorge Jesus ainda não tem nada vencido. E eu vejo isso no Dorival. Dorival, ele adota muito discurso. Jogamos bem, mas ainda não ganhamos nada na temporada. Sim. É característico do Dorival nas coletivas. A outra característica. O Flamengo vinha numa sequência muito ruim na Arena da Baixada. Não vencia lá. E naquela temporada de 2019, o Flamengo venceu com as falhas do Santos, né? O gol do Bruno Henrique, que não vai jogar essa partida por conta de estar lesionado. Eu acho que talvez esses sejam os elementos que a torcida do Flamengo... É óbvio que, claro, a temporada é boa, o time tá jogando bem. Que a torcida precisa se apegar pra esse jogo. Porque lá dentro é muito difícil. O Atlético Paranaense falou assim, ah, vai 0x0. Eu também até acho que o Filipão possa jogar no setor defensivo. Agora, a probabilidade dele colocar um jogador rápido que consiga vencer ali o setor defensivo do Flamengo é muito grande. Porque conhece o campo, é um gramado específico que somente eles que jogam lá com uma consistência maior. Só eles jogaram aquele gramado de sintético, só eles têm aquele gramado, acho que o Palmeiras tem também agora. Tem, tem, tem. Pois é, mas assim, eu acho que, se você me perguntar, como torcedor, eu acho que o Flamengo tem totais condições de passar. Mas é um jogo, pra mim, o mais difícil. Porque lá dentro o Flamengo tem um retrospecto muito ruim. Eu diria que é 50x50. Mas tem um elemento... Por que o 50x50? A qualidade do time do Flamengo é indiscutível. Acho que todo mundo aqui não tem nem o que discutir. A qualidade do time do Flamengo é indiscutível. Em conjunto e individualmente. Porém, tem um elemento. Filipão. O que o Filipão já fez no jogo passado? Ele começou a inflamar os jogadores dele. Colocou os 11, debaixo da trave. Sim, mas ele começou a inflamar na coletiva os jogadores dele. Ele começou a inflamar. Então, ele cria uma atmosfera que já por si só tem essa rivalidade Flamengo-Atleta do Paranaense. Ele, por si só, ele começa a inflamar. E ele é aquele tipo de cara que se ele tiver que botar aquelas manchetes todas na parede para empolgar os caras, ele vai fazer isso. E bota os 11 lá atrás e é um lance pronto. E a gente se retrai lá atrás. Então, o Filipão, ele é um cara especialista nesse tipo de competição. E ele sabe como fazer. O Pedro levantou uma bola aqui muito importante, que é o Filipão. Na coletiva, ele falou, chamou o Flamengo de timinho, enfim, ele acabou diminuindo o tamanho do Flamengo, né? O Gabigol, no jogo em que teve Flamengo e São Paulo, o Gabigol fez uma comemoração recordando o Reinaldo de há mil anos atrás, né? Por conta de uma comemoração do Reinaldo em cima do Flamengo. Você acha que o Dorival vai utilizar essas falas do Filipão para inflamar o grupo do Flamengo contra o Atlético Paranaense lá? Eu acho que isso é importante, né? E inteligente, né? Faz parte. Você precisa mexer com os brilhos do jogador para ele ter aquela vontade de vencer maior do que todos os outros. Isso o Rogério sabe fazer muito bem, o Filipão também, por onde andou, esse jeitão gaúcho dele e aguerrido nos times por onde passou, não vai ser diferente. O Atlético Paranaense é um time de meninos, eu acho que o jogador que talvez, se você for avaliar ali os 11 do Flamengo e os 11 do Atlético Paranaense, eu acho que eu só colocaria ali algum destaque maior para aquele Teranzi, né? O Fernandinho. Não, o Fernandinho está cansado, o Fernandinho não tem a menor condição que os volantes do Flamengo. O Fernandinho não é melhor do que nenhum volante que o Flamengo tenha. Olha que o Guardiola não queria perder o Fernandinho. Não é, o Fernandinho está cansado, meu irmão. Olha que o Guardiola não queria perder o Fernandinho. O Teranzi, para mim, é o melhor jogador, né? Tanto é que o Marlos voltou, que é um jogador identificado com o clube, também jogou pelo São Paulo, teve proposta do São Paulo, quis voltar para o Atlético Paranaense, está chateado porque o Filipão não coloca ele em campo. Não coloca, ele chegou da Ucrânia com aquela coisa que vou encerrar minha carreira no clube do coração. E o Filipão está com moral porque não coloca o Marlos para jogar e mesmo assim o Atlético Paranaense tem resultados. Subiu demais na tabela do Brasileiro, chega forte agora na Copa do Brasil. Foi um excelente resultado empatar no Maracanã, que foi que empatou com o Flamengo recentemente do Dorival. Era esse dado que eu ia trazer, né? O Flamengo, o Dorival nessa passagem foi o Flamengo, só tem um empate que foi contra o Atlético Paranaense. É o melhor resultado na era do Dorival, né? Dentro de casa. Entre a cruz e a espada, eu tenho dois resultados que eu acho importantes. Eu acho importante o Flamengo ganhar porque afinal eu quero que seja a Flaflú. Mas já excluiu o São Paulo. Essa final é histórica, esse Flaflú dessa Copa do Brasil. Vai ser fantástico. Mas eu disse que o Flamengo passar, o São Paulo não chega na final. Agora eu vou te dizer uma coisa, sinceramente. O Flamengo tem esse Atlético Paranaense engasgado, né? Eles já perderam os jogos decisivos no Maracanã. O Flamengo é um time melhor, perdeu para esse time, ganhou. De todos os retrospectos dessas competições passadas de Copa do Brasil, o Atlético ganhou. Mas eu acho que vai dar Flamengo. É uma sombra mesmo para o Flamengo, o Atlético Paranaense. É, ao longo da história. Eu lhe digo assim, né? Eu como torcedor, eu estou muito reticente em dizer assim, que o Flamengo, de fato, vai ganhar. Porque o Atlético Paranaense, ele pode estar na pior fase possível. É, ele joga bem contra o Flamengo. Contra o Flamengo, ele sempre vence o Flamengo. Ele sempre vence o Flamengo. Mas eu acho que essa vez ele vai perder. Eu espero que dê o Atlético Paranaense, eu vou dizer por quê. Eu espero que dê o Flamengo. Eu espero para que o São Paulo tenha a chance. Eu espero. Todo campeonato, eu por mim, faria uma baixa assinada agora para proibir que o Flamengo e que o Palmeiras joguem as competições com o demais. Não dá mais para competir. É a beija-flor de Ninópolis, do futebol. São dois times bons. Complicado. Se não tiver uma ajudazinha do Vale para o de Barra do Pan, ele não dá um dinheirinho ali. Não vai, meu filho. É verdade. O futebol brasileiro hoje tem o Flamengo, tem o Palmeiras e tem os outros. Todos são iguais. É verdade. E só para ter parêntese, né? Naquela temporada do Jorge Jesus, o único título que ele não teve foi a Copa do Brasil. Que perdeu. Porque foi justamente eliminado pelo Atlético, né? Foi no espênito, né? Foi no espênito. Ele tinha acabado de chegar. É verdade, né? Ele tinha acabado de chegar. Mas o Flamengo não conseguiu passar pelo Atlético Paranaense naquele ano mágico do Flamengo. Mas vamos arrematar, por quê? Tanto é que camisa ganha que eu tenho pena do Atlético Mineiro, gente. Pelo amor de Deus. Você ali, você pode derramar dinheiro. Você quer destruir dinheiro naquele time, gente. Gente, pelo amor de Deus. Contratou naquela época... Como é aquele técnico argentino arrogante que agora está lá na França? É o Jorge Sampaoli. Sampaoli chegou aqui, todo importante. Contratou quem ele quis. E agora? Aí o primeiro turno, o Atlético Mineiro, ele lá em cima, ia se achando muita coisa. Aí depois foi caindo, caindo, caindo e furou o pneu. Aí agora de novo, novas contratações. Vem, Cuca, traz... Trai Hulk, trai Hulk, trai não sei quem. E não consegue ganhar nada de expressão. Não subestimando o Campeonato Brasileiro. Nem a Copa do Brasil que eles ganharam ano passado. Mas a Libertadores, que é o que todo mundo quer ganhar, o Atlético... Eles só não ganharam a Libertadores de 2021. Eles ganharam o Campeonato Mineiro, eles ganharam o Campeonato Brasileiro, eles ganharam... Copa do Brasil. Mas esse ano já estão só com o Brasileiro. Nós estamos em agosto e eles vão jogar só o Brasileiro. Eles não vão, eles não vão. Acabou o ano. Acabou o ano. Acabou o ano pra eles, eles não vão pra lugar nenhum. Triste, né? Nem porque nem podem mais. E a torcida criticou muito, viu? O Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol do time do Atlético Mineiro, na eliminação que teve na semana passada pra o time do Palmeiras. Por conta do ter jogado com dois a mais e não ter aproveitado. Pô, dois a rave, gente. Pelo amor de Deus, rapaz. Rapaz, cheio de rave. Pedro, complementa aí o teu pensamento. Não, aí assim, por quê? Porque eu queria que o Filipão ganhasse mais um título. Acho que tá na hora do Filipão encerrar por cima. É porque muita gente mexe o pau nele e esquece do nosso tempo. Não, eu não esqueço nunca do 7x1. Um elenco era nem do 7x1, não lembra do nosso tempo de campeonato. Só voltando pro coitado do Atlético Mineiro. O meu grau é o 2002. O pai, eles têm um grande elenco. Eles têm o melhor técnico do Brasil e nunca ganhou. Eles têm o melhor técnico do Brasil. Jogou dependente daquele Ney Mídia. Deixa eu abrir um parêntese aqui de um tema que não tem nada a ver com Copa do Brasil, mas o Mauro Galvão, quando esteve aqui, levantou uma bola, e eu vou perguntar isso pra vocês, que o Dorival, ele colocou o Cuca e o Dorival como substitutos do Tite na seleção brasileira. Vocês acham que hoje, quem dos dois aí pode chegar de fato, ou tipo, nenhum dos dois? O Fernando Toné é completamente contra a contratação de técnico de terceiro pra seleção brasileira. Eu vi lá também. Qual a opinião de vocês aí? Vocês acham que Dorival, é a chance do Dorival agora na seleção brasileira? Eu acho que é muito cedo ainda. Vamos ganhar a primeira essa Copa esse ano. Calma, vamos curtir isso, né? Vamos aproveitar e aí a gente vai ter tempo pra recomeçar um trabalho. A CBF também deve escolher com muita calma. ver quem de verdade tem interesse, quem quer fazer um trabalho a longo prazo, como o Tite fez, perdeu uma Copa, tiveram a cabeça de esperar, e agora a gente espera que colhamos frutos, frutos de vitória esse ano com a Copa do Mundo. Mas eu acho, o Cuca, se ele quiser mesmo, na minha opinião, ele não quer nem trabalhar mais. Independente dessa temporada. A melhor técnico do Brasil é o Cuca, eu acho, na minha opinião pessoal, o melhor técnico do Brasil. Mas ele tem umas besteiras aí, minha sogra tá doente, eu quero mais não, não quero mais não, eu vou agora pro Japão. Onde o povo só pode entrar de ré. Se ele quiser... Ele é de veneta, ele é de veneta. Se ele quiser... Eu não ia nem jogar bola, se ele marcarse comigo, eu não ia, porque eu não tenho certeza se ele vai. Não, ele não vai não, ele não vai não. Agora que ele é bom, ele é. Que ele é bom, ele é. Ele é. Mas é instável. Instável, ele é instável. Tem esse defeito aí. Ele pode abandonar a seleção no meio da Copa. Vamos passar então pra... Coitada das namoradas dele. Atlético, Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada. Eu torço pelo Atlético. Não, mas... Não, é torcida, não é a chave. Ajude quem vai fazer a aposta, vai. Vai lá. Flamengo ou Atlético, Paranaense? Atlético. Atlético. Wellington. Eu acho que pode dar Atlético. Pode dar Atlético exatamente pelo que a gente falou aqui ainda, o Filipão, pra jogar com resultado debaixo do braço, ele sabe muito fazer isso. Ele conseguiu, assim, acredito que 60% do planejamento dele já foi cumprido com esse empate no Maracanã. E pra ele completar o que ele tá imaginando, taticamente, pra esse jogo contra o Flamengo em casa, deve ser muito mais fácil do que ele já conseguiu no Maracanã. Então, eu quero crer, mesmo sabendo que o Flamengo hoje é o time a ser batido, o Atlético não precisa, quem sabe, aí de uma vitória. Só precisa de um empate e um pouco de sorte pra eliminar o Flamengo, né? E aí, Júlio? Flamengo. O Flamengo ganha esse jogo aí. Vai ganhar lá dentro, vai ganhar lá dentro. Eu não acho nem que vá pras pênaltis. Também acho. Flamengo ganha. Flamengo ganha. O Flamengo deve passar fazendo gols, né? Eu acho que o Flamengo deve passar fazendo gols, apesar de todas essas dificuldades que a gente colocou. Eu acho que as dificuldades do Flamengo aí vão ser até bom pro Flamengo, você vai ver. O Flamengo vai ganhar esse jogo aí pro Atlético. Até por essa rivalidade. Se não tivesse essa rivalidade toda, o Flamengo não ia com a faca no dente pra dar mais. Você acha que vai amadurecer o Flamengo? Vai. Vai favorecer o Flamengo esse jogo aí. Vai favorecer o Flamengo essa rivalidade que ele tem com o Atlético, porque é um jogo emblemático. O Flamengo não quer perder com o Atlético, porque ele tá cansado de perder. O Flamengo vai com tudo pra lá. Essa maneira do Flamengo de jogar, marcando pressão o tempo todo, e quando você não surte o resultado, quando você não consegue furar as defesas, você torna vulnerável também pro contra-ataque em um determinado momento. E o Filipão vai jogar lá por uma bola. Se ele conseguir essa bola, meu irmão, aí acabou. Pois é, mas se o Flamengo consegue fazer... Mas ele já aprovou que sabe conter esse ataque fabuloso do Flamengo, como conseguiu no primeiro jogo. Se vai repetir isso, se vai dar certo a mesma receita, se o Dorival agora compreendeu, é o que a gente vai ter que aguardar. Qual é o jogador que jogava no Flamengo ano passado, fazia a tabelinha com o Gabigula na frente, que tá machucado? Bruno Henrique. Bruno Henrique foi o melhor jogador do Flamengo esse ano, sem jogar, porque aí deu a vaga pro Pedro. Senão o Bruno Henrique não tava abarrando o Pedro, não. Tava. E esse Cebolinha, Cebolinha, sincero, Cebolinha é boa em cima de uma panelada, assim, né? Chegou a Cebolinha. Mas dentro do campo esse menino. Por isso que o Zé Pingueira tá dizendo pra mim, o Cebolinha é um craque, tá chegando no Flamengo, eu digo, Zé. O cara que é craque, quando ele trisca o pé na Europa ali, pode ser qualquer lugar. Dali ele fica uns 10 anos, todo mundo quer ele. O Cebolinha chegou em Portugal, o Ravô. Mas o Pedro foi. Você já viu que os jogadores que não abrem gols, não é um craque. O Pedro foi e não ficou. O jogador como Scarpa não vence na Europa, Cebolinha não vence na Europa, porque ele não tem porte. Lá é igual o basquete. O cara que tem um metro e meio não joga basquete. Lá na Europa acaba que não tiver um... Lá o jogo é muito físico. Olha, não deu certo lá. Jogador pequeno não dá certo na Europa, a não ser o Romário, foi uma exceção, porque o Romário era extra. Fora da curva, né? Fora da curva, o Romário botava pra dentro, não tinha como. A Europa não tem jogador, não se cria na Europa, não. Aquele Juninho que jogava bola aí no São Paulo, matava. O Middlesbrough aí jogou, foi o tempo do Middlesbrough. Diga, isso não. Olha, você pode fechar esse podcast aqui, talvez com mais dúvida do que você trouxe. Vamos lá, vamos tentar chegar aqui à unanimidade. Corinthians, Atlético Paranaense, Atlético Paranaense, ou Atlético Goianiense, Atlético Goianiense ou Corinthians? Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, 3x1. Então, na nossa opinião que ficou aí evidente, Atlético Goianiense elimina o Corinthians. Elimina. Fluminense e Fortaleza. Fortaleza. Fluminense, eu tinha massa. Fluminense, Fluminense. Fluminense, Fluminense. Então, passa Atlético Goianiense e Fluminense. São Paulo e América. América e São Paulo. São Paulo. O melhor time da galáxia dele, São Paulo. São Paulo, a camisa ganha o jogo. Eu passo São Paulo, né? Já passaram aí. Eu fiz um jogo lá. Podia ter pedido de 2x0 que virava lá. Atlético Goianiense, Fluminense e São Paulo. Atlético Paranaense e Flamengo? Paranaense. Atlético Paranaense. Flamengo. É, acho que é o único que ele teve a unanimidade, né? O último que ele teve. Mas é ganhar lá dentro do jogo. Então, ó. No jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, é o único que você vai apostar. Tem o duro, né? O empate, né? Sim. Né, Diogo? Me explica aí. Tem o empate, né? Então, o único que você vai apostar como empate é o do Flamengo. Mas, na minha opinião, acho que também passa o Flamengo, viu? Meus amigos, vamos fechar a tampa dessa panela aqui, desse vestiário. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Tenho sorte na Libertadores, né? Ou, perdão, na Copa do Brasil. Eu já não tô mais nela. E o pior que nem você, nem ele, nem ele, né? E sabe o ano que vem, né? Agradecer a cada um de vocês, Pedro. Obrigado mais uma vez aí por contar o filme. E na final da Copa do Brasil, quem vem pra cá pro vestiário? Os finalistas. Só nós dois. Vai ser um programa, vai ser um dueto. Vai ser um dueto. Eles são fora, vai ser Flafrum. Vai ser um vestiário interessante. Será? Vai ser bom demais. Aí vão comentar até os jogadores pros jogadores. Mas a gente pode até trazê-los pra achincalhar aqui. É, tem mais respeito. Pedro, obrigado mais uma vez. Valeu, Denis. Valeu, é isso aí. Foi bem legal e vai dar Corinthians. Deu pra rir muito, né? Vai, vai. Wellington, além de cá, o Gerald, muito obrigado, Wellington. Estrela no vestiário. Obrigado, Denis. Obrigado, Pedro, Júlio. Obrigado a vocês que nos assistiram. Muito gostoso estar aqui falando de futebol com vocês. É algo que eu sou apaixonado demais. Falar de futebol. Eu sou daqueles... A minha esposa chegou um tempo que era tão zangada. Meu filho, tiver um jogo de anão de madrugada, tu levanta pra assistir. Sinceramente, eu digo que levanto mesmo. Futebol é uma grande paixão. Eu amo falar de tática, de falar de futebol. Essa prospecção. Quem ganha, quem tá jogando um grande futebol. É muito mágico pra mim. Então, muito obrigado. E qualquer convite, estamos por aqui. Valeu, Wellington. Júlio, sério. Agradecer a minha presença aqui. Mais uma vez, obrigado, viu? Mais uma vez aqui, que é muito bom participar desse ambiente aqui de futebol. Eu quero trazer o João Vicente aqui, viu? Se eu conseguir, eu lhe convido. Olha, eu sempre trouxe o assessor dele direto, que é o Vicente Medeiros. Mas eu posso começar com ele. Você gostou? Gostei. 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 Foi fantástico. Você tirou do Vicente Medeiros a realidade. Que eles não tiveram coragem de tirar o técnico, né? Não tiveram coragem de dizer que perderam por incompetência, porque não foram competentes em tirar o técnico. Aí jogaram a culpa no coitado do Marcelo Vilar. Mas todo mundo sabia que na decisão do campeonato piauiense, eles ganharam do Parnaíba de 1 a 0, jogando na terra da linha da bola, e quase que o Parnaíba ganhou o jogo. E eles tinham que ter tirado ele naquele dia ali. Do jogo contra o Santos, que eles perderam o jogo com o Santos com menos um, que deixaram o Ricardo Goulart pegar uma bola e ganhar o jogo, quando eles tinham... Deixou o Eduardo jogar 90 minutos num jogo no gramado molhado. Eles não tiveram... O Fluminense do Piauí teve uma sequência de erros aí, catastróficos. Foi... Como é uma palavra assim que eu quero dizer dele? Foi bizonho. Eles foram bizonhos. Ricardo Goulart só fez aquele gol. É, só fez aquele gol aí todinho. Não, ali... Você tá pior que o Mauro César Pequeno. Eu gosto muito do Vicente Medeiros, do PSO... Bizarro. Rapaz, a participação do Fluminense do Piauí, eu não gosto nem de lembrar, porque eu gosto muito tanto deles que eu não gosto de falar mal. Quando eu trouxer o João Vicente, eu quero que você venha, tá? Pra gente apertar o homem aqui. Ele vem, ele vem. Vamos conversar com ele pra ele vir pra cá. Ele vem. Bom, obrigado. Aproveita a oportunidade aí. Dá um like. Comenta esse podcast. Bota aí os teus resultados aí. Quem é que passa, quem é que não passa, quem é que fica. Dá uma zoada aí no Hélito. Dá uma zoada no Júlio César. Dá uma zoada no Eliminado da Libertadores, tá bom? E curte o canal e compartilhe com seus amigos e com quem vai apostar pra essa Copa do Brasil. Um abraço e até o nosso próximo encontro.